O Lula era o remédio para tirar o Bolsonaro. Eu digo remédio para tirar o Bolsonaro porque o Bolsonaro, para mim, foi uma doença. Para mim, Mário Eringer. Estou dizendo para mim, pessoal. Não estou dizendo para outras coisas. Primeiro que eu sou médico. E vendo as atrocidades que ele fez em torno da pandemia, foi um absurdo, absurdo. E orientado por alguns médicos que, quando olho para os caras hoje ainda, eu falo, não é possível que vocês estejam presos ainda até hoje nessa bolha e tal. E segundo, porque eu sou filho e minha mãe morreu de Covid. Não podia rir de mim. Não podia rir de mais ninguém. Então, amigo, ele cometeu comigo dois erros graves. Um, do ponto de vista da ciência. O abandono e a negação da ciência. E o outro, ele falou para mim assim, sua mãe está com a gripezinha. Foi para mim. Está tossindo, mamãe? Para mim. Isso é para quem não tem condição física. É para mim. Porque, desculpa, setecentos e poucas mil pessoas morreram. E essas setecentos e poucas mil pessoas têm, no mínimo, um milhão, dois milhões de pessoas, amigas e parentes, que foram estigmatizadas nesse momento. Então, eu acho que a cura, por isso que eu chamo, nesse momento, Lula de a cura do problema bolso. Mas eu não sou Lula. Meu partido apoia, apoia no que precisar e refuto quando não precisar. Estou envergonhado e vi na Globo News essa semana os Yanomami nas mesmas condições que denunciaram quando estava lá o governo do Bolsonaro. Já tem um ano. Eu nunca, eu sou ex-marido pediatra, eu conheço nutrologia, aqueles meninos em desnutrição grave, pochocor, pochocor marazona, os pediatras sabem o que é isso. Continuam depois de um ano, não teve melhora, isso é uma vergonha. Então, não estou aqui para passar pano para um nem outro. Na questão da saúde, eu sou professor do assunto, com vários outros professores. o Brasil está cheio de boas pessoas e aquilo é inadmissível. Não faça as críticas, certamente.